oi olá olá gente chegou blusas modelos novos e algumas outono e inverno aqui na confecção Snelli aqui está o endereço nas bancas Valtier, abre as duas da manhã, fecha as nove e meia da manhã essa daqui azul é o modelo novo essa azul turquesa aqui as outras são R$ 20,00, BM, GG, aí tem as do Maga Comprilha que chegaram aí vão estar R$ 25,00 para o restaurante do Maga Comprilha que ia prontar a底bra e aí oi olá oi olá oi olá oi olá O que é isso? 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 O que é isso?